E aí, pessoal, beleza? RimaSolo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio pelo cara e tamo junto, é nóis. Falou! Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. E como antes, ao dia em que o companheiro não temeram os passos E como, o final é que nem sim A mão é para você não vier a concorrer A minha espada se empolgada não come no rio Eu sou lutador capacitado para se bater Porra, eu não vou parar para a simbolinha Sinceramente, eu já fiz de poder Ele é legal, sabe, para se bater É indicação, mas que ele não consegue fazer Ele é legal, sabe, para se bater 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 Não sabe que eu não tenho dó Ei, presta atenção que cê entrou no B.O. Você vai perder e vai ficar só Aqui tem dois monstros do S O 90 e o Feijó E tem três com o Dudu Você não sabe contar por isso que tomou no cu 3, 2, 1, 1, 2, 3 Mas aqui cê é freguês Canei de você no passado Agora é a vez de vocês Tudo bem, nossa vez Mas você não foi além E vai virar freguês Ó que engraçado Eu matando esse arrombado O Dudu tá aqui e a cópia tá do lado É que eu te achei cansado Esse aqui é um fraco que só vive no passado Caralho, minha rima não quer pop Dois moços de São Paulo tão aqui O Coel e o Bob Demorou, mas tá ligado Vai virar freguês E o seu parceiro veio falando que é nossa vez É a sua de perder E de ficar no desfalque Cê tombou na final Um maloqueiro que nem o Krauk É o que? Rima! Um... Rima! Nem desfalque, mano Eu vou te bater Tem uma coisa agora só pra te dizer Mano agora, mano, é uma tudo free Benzema, Vini Jr. Rodrigo, é Real Madrid Tudo bem, cê manda mal Cê pode ser Madrid, mas no Rap Truta cê não é real Ei, faz uma reza, só bala de passado Mas a última que ganhou foi com César Foi com César, mas você esqueceu Que quando se juntamos a última vez vocês perdeu Não tá lembrado, se o Jaya não lembrou Eu te dou uma surra pra dormir, bem lembrado A última vez a gente perdeu Eu te dei um pau no mar de monstros Cê lembra o que aconteceu? Sou verdadeiro, uma no mar de monstros Outra no Rio de Janeiro 3, 2, 1, 4 Pode ser no mar de monstros, mas no mar você morreu Porque eu também já busquei você lá no Coliseu Você até falou do Krauk, Jason não quis tá olhando Que ele perdeu pro Romarinho, você pro Emerson Shake Não, 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 eu tô no banque Hoje eu vou fazer é um shake com seu sangue Você é o Real Madrid, nós joguem com o Barcelona Tá no ringue com o MC, então parça o resumo é lona Ah, cê joguem com o Barcelona, prece Se fuder eu saí do time, eu sou o Messi E aí, meu mano, não vai dar pra você Real Madrid aqui, Barcelona Vou te bater Não importa, mano, eu faço show Eu faço rápido como você gosta de fazer Mas se você quiser, eu te bato no slow Peraí, mano, pelo amor Porque agora vai sentir a dor Cópia do Dudu é fim da bandida Engraçado, logo a cópia do Salvador Já, meu mano, eu faço improvisado Você tá sendo avisado Pode pôr, meu mano, eu vou ser bem slow Só que o Kunt vai te matando Eu tô mais acelerado, então para Você é o Messi Só que, mano, eu sou o mais verdadeiro Quero que se foda o Messi Sou o melhor do mundo Kunt Truta é luva de pedreiro Cala tua boca, meu mano Agora eu cheguei na destreza Você é luva de pedreiro? Put line na cara, receba Pega essa porra, pivete Mano, você tá na cruz Decorando e roubando minha gima Acho que é o Alan Jesus Yo, minha punchline, receba Yeah, 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 yeah Ele disse, minha punchline, receba Só que, mano, é sem vocabulário Só que se você ganhar 20 mil Dinheiro na patuva pro bolso do empresário Para, mano, pra você não vai ter perdão Eu sou o melhor da história no free Igual é no futsal, Falcão Não tem empresário otário Até porque não assinou os papéis Falaram do mar de monstro Eu te bati duas vezes Vão ser as urras e ficam os anéis Você quer lembrar? Acho melhor que é melhor nem gritar Negra, eu falei de x1 Mas se quiser agora eu bato de novo Pra você gostar Você tem que entender como funciona Que qualquer canto fio a gente vai tacar o terror Você vem falar na minha cara Que o Prado, ele é a cópia do Salvador Nós ganhamos o Aleste sábado E eu não vi esse otário Eu ganhando o Aleste com o Salvador Mostrei duas gerações dos melhores de São Paulo Dos melhores de São Paulo Mas não importa porque eu tô nessa batida Você ganhou o Aleste sábado E agora me assiste Ganhando a segunda meia seguida Eu faço a rima e a minha Você sabe por que agora eu bato em ti Cante, tem a lupa de pedreiro Mas você não tem o drip de MC Ei, pode ter certeza mano que crítico é o seu estado Você só usa guimas passadas Você sempre criticou o passado Ei, para com isso Você sabe que eu faço improvisado Eu não vou correr do x1 Já tinha te chamado no teu estado Acabo com esse cara meu mano Mano, você fala besteira Eu sou meu próprio empresário Porra, eu gerencio minha carreira Tenta fazer pra você ver Mano, eu adoro, eu me amarro Você vive de passado Também tô passando Eu tô passando o carro Ele é o empresário Então eu vou matar esse MC Calma, você vai ser logo demitido Eu vou telefonar pro cara do abacaxi Ei, você tá fudido Acabei com a sua vida Depois dessa, na próxima Poesia Acústica, o Jai não participa Na verdade eu vou ligar pro dono do abacaxi Mas essa aqui é a sessão Tio, não tava ligando para o dono do abacaxi Vou fazer um som pro Jai Que ele é meu irmão Ah, essa saída É que o sonho dos caras é mudar de vida Que vocês tão esperando do sucesso Eu corri e mudei em cima da batida Eu vou te ver ganhando a segunda seguida Para de meter a mala Mano, para Abandonando o Big e o Apollo Pra rimar com trap e tal Que você tem que ganhar vergonha na cara Acorda, tio Você vai perder pra mim Independente de fama, de trap De flow e de hype SP até o fim Barulho, 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 barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, barulho, barulho Barulho, 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 barulho Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Para receber todos os vídeos E todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos Rapaziada RimaSoloHD aqui Tamo junto É nóis